Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Porque na frente desta batalha, foi São Miguel empunhado sua espada Porque na frente desta batalha, foi São Miguel empunhado sua espada Feliz daquele que conseguir chegar ao fim e poder dizer Feliz daquele que conseguir chegar ao fim e poder dizer Eu vim na terra e combati, um bom combate, eu estou aqui Eu vim na terra e combati, um bom combate, eu estou aqui Que bom que você compreendeu que o Santo Dariel é o amor de Deus Que bom que você compreendeu que o Santo Dariel é o amor de Deus Vim na terra para nos curar, traz a sua cura pra quem nele confiar Vim na terra para nos curar, mas só traz a sua cura pra quem nele confiar O Santo Dariel é pura alquimia, ele trabalha com todos os elementais O Santo Dariel é o amor de Deus O Santo Dariel é pura alquimia, ele trabalha com todos os elementais A terra, o fogo a aguar, o serpente com os elementos trabalha A terra, o fogo a aguar, o serpente com os elementos trabalha O Santo Dariel é pura alquimia, ele trabalha com os elementos trabalham Tchau, tchau.